Vamos ligar aí, bro, vamos ligar pro brother Eduardo O que tá acontecendo aí, Cabo? Vamos ligar pra essa mulher aí, bro A zica tá solta A galera tá tentando resolver o problema do visto do Messias Que vai chegar ainda essa madrugada, porque teve um problema lá Tá todo mundo aqui na correria A gente foi tentar adiar o voo agora, mas a companhia aérea tava fechada Parece que não fazem voo de madrugada Tem que chegar aqui duas horas antes do voo Quer dizer, tem que chegar na mesma hora que você vai embarcar pra tentar adiar E tipo, já vai tirar a má noite de sono de todo mundo Tá todo mundo já injuriado E se a gente for transferir, adiar o voo pra mais tarde pelo Brasil Vai pagar cada um 200 dólares, tem três cabeças pra adiar o voo Vai dar 600 dólares, não dá A galera tá aí, pagou o estacionamento ali mesmo Uma horinha, já encerrou Vai pegar a estrada aí e de repente dar uma volta Passar, ficar em algum canto desse, eu pôs de gasolina, dar uma dormida aí E quando der perto do horário, se conseguir agilizar o visto, tentar embarcar Se não, brother, não vai ter jeito, vai ter que morrer ou um dos 200 dólares ou vai ter que adiar por aqui Se não conseguir pagar nada, vai ser irado, aí vai pro hotel e dorme, se não, meu irmão Roubada E aí, Mercedes Fala aí Sem vista aí, quanto tempo falta pra viagem, como que tá a situação Sem vista, faltou só umas três horinhas Passou, viu, vete Babou Ficou na galera aí já, viu lá, o menino lá, o lado da médica E a família dele aí Obrigado, irmão Obrigado, irmão Obrigado Forra, roubadinhas, né De lei Nossa, free trip não pode faltar uma roubada Primeiro foi a da chave lá Lá em Gisboa E agora aqui no aeroporto, estão aí Sem saber pra onde ir, sem saber o que fazer Mas é isso aí, fé em Deus Daqui pra amanhã vai tá tudo resolvido Tá show esse murinho aqui de madeira, hein Tem ninguém Ó, tem um gato ali, ó O gato Rapaz, essa rua tá ficando cada vez É, papá Calma que tá barril, viu E agora direita ou... Direita, direitinha, aquela direitinha aqui, ó Rapaz, tá ficando cada vez mais perdido, hein Hã? Você acha que consegue chegar no aeroporto, né Você sai da rua, irmão Meu irmão, pai, dá uma cagada Hoje eu vou beber pra esquecer Você não tem nenhum problema, meu pai Ué, essa tá no lado errado da pista Caralho, bro Porra, mais uma vez De novo One more time One more time, bro O que queima essa porra aqui, essa puxa Porra, desse pé aqui, bro Eu achei que tem um defunto morto aqui Rapaz, a situação é assim Está sendo pericletante aqui Caralho, o cara acendeu a luz ali, sinistra Foi essa rua aí que a gente trouxe, né Foi ali a luz, o cara tá até hoje... Lec, vamos pra aquela rua lá Eu tô confiante daquela rua A do hotel, né A do hotel Tá que lado aí, pra direita ou pra esquerda? Pior que essa ruazinha aqui tá chula Direita, né, bro? Voltando Puta, que pariu, voltando não, mas vamos meter uma descendo Lec, já te falei daquela rua, bro Descendo, mete uma descendo Voltando é mais centro, né Olha o posto ali, já tem que ser no posto, velho O posto ninguém vai conseguir O cara não vai deixar de parar ali, em primeiro lugar Porra, ficar dormindo no posto Diz que o mapa aberto aí no vídeo Diz que eu tô olhando o mapa, né, bro Aí, irmão Essa rua aí já tem cara de comercial, lugar comercial Essa ruazinha É essa aqui mesmo, velho Vai ter um chinês e tudo nessa rua aí Olha lá Olha o parque ali, rapaz, gente Caralho, pra ir pra dormir No meio da rua Aí nessa sua mesa Aí, papai Aqui, casa dos outros é foda Caralho Olha aquela rua ali, tá beareguedeia Aqui, 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 rodando Nada, pô É barril Casa dos outros é mal, velho Pô, imagina O cara acorda pra tomar uma ala, vê uma porra em um carro Cara, que não pode ser uma rua, assim, principal Tem que ser na secundária, né, ó Tem que ser uma zozinha dessa aí, irmão Uma viataria de ar Que aqui neguinho passar, viu O gato, o gato O gato É um gato branco, hein Essa rua tá muito playboy, essa rua Eu falei da... Tá muito playboy Caralho, quando eu falo da pône, vai a outra, eu falei pra ele Tá indo poxa Pai, meu senhor Que coisa disso? Nenhuma porra, não ligada Agora, eu tenho que achar uma quebrada, meu irmão Pô, olha aquela quebrada ali, é uma casa de avena, né Caralho, é uma caixa d'água do maluco Aí, olha essas caduradas aí Tem o caminhão ali, o cara deve estar dormindo nesse caminhão também Porra, encosta a cara nesse caminhão Aí, moleque, é aí, ó Achamos o lugar pra galera dar albogada Nas internas É, o treino da galera tá vendo? Fala aí, irmão, o caminhão tá aí, a gente também tá aí no caminhão na corcunda A gente tá esperando o olho pra amanhã, irmão Tá o nosso amigo aqui, que tá indo lá pra guias, mano Aí, moleque Pronto Para trás desse caminhão A gente tá mandando aqui, rapaz Ainda fica em torno Ainda faz voada lá, velho Se não, levei uma porra O caminhão lá, que tá mais escurinho, viu, velho Exato Do outro Tá, desliga os faróis, velho Desliga os faróis Desliga os faróis Desliga os faróis Chega lá com cor Atrás, irmão A tarde desse caminhão do Buzú, velho Você não pode acender a luz da casa Parar lá atrás do Buzú, por que coisa? Você não pode acender a luz da casa, velho Aqui tá bom, velho A luz da casa aqui do cara Fecha o lindo, velho É barril, velho, isso aqui é barril É, o outro tá mais... Olha o alarme já, nessa casa aqui Tem uma piscou uma parada vermelha aí, velho Que isso, né? É muito ruim O outro tá melhor, o outro Com a outra, o outro Não, moleque Aqui tem uma janela na nossa frente O cara vai abrir aqui Porra, barriguinha, tá dormindo Não, moleque O outro O cara vai abrir pra tomar uma água, velho Vai dar de cara com... Daqui a pouco o cara dando descaminhão aí Com certeza ele não vai vir Não vai surtar, bro E eu rodando com o farol apagado aqui também Tá na morte Tá, o filho que é bom Apaga, vai chegar o horário de eu chegar lá no aeroporto Por isso mesmo que eu falei Aqui, essa cocô aqui, ó É, aqui, aqui Não vejo esse matagal aqui, menuno Nem eu, nem você, ninguém vê, ninguém sabe nem porra, né? É, que louco É, que louco É, que louco Aí ninguém fica zoado, hein, bro Boa noite Apaga essa luz aí, pô É, pra fechar a porta, brother É, pra fechar a porta Lá de caralho A galera aí tirou uma soneca Pô, não tira o tênis não, bro Tira o tênis não, tira o tênis não, negão Tira o tênis não, galera Parou o cara que veio da rua Pra tirar uma soneca Porque daqui a pouco tem que parar o porto E a galera não pegar a soneca Visa, visa É porque eu digo Batuba Batuba, eu digo Batuba O da é local de Batuba Isonameia no lugar de Juve, tudo Teu problema é dinheiro? O meu também é, rapaz Aí, não tira o tênis não, tira o librau, caralho Tira o tênis de cinto aí, caboclo Tô sem cinto, diabo Aí, leque Mano, não tira o tênis não, bro Também, vocês tem problema, bro Vocês tem problema no pé, meu irmão Foda, não se vive um ano em maçã Da vontade que perdi Fui em casa Tô com muita isona, leque Vendo aí, mano Quanto é? Eu falo aí na rocha, leque Vai? Vai, vai, dá um Vai, vai, goleira Que você vinha pra nos sinais Não é bom se levantar Caralho 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 Caralho